Esse apartamento possui aproximadamente 80 metros quadrados e é o primeiro imóvel do casal. Ao me procurarem, eles solicitaram que o projeto tivesse cores claras e neutras e partisse para o estilo clean e moderno. O uso do papel de parede não poderia ficar de fora nesse projeto. No quarto do casal, eu posicionei em duas paredes papel de parede que tem um desenho geométrico e também tem a cor que corresponde como um todo no projeto, cores claras e neutras. Na sala, eu fiz o uso de um tapete também com desenho geométrico, com cores que também combinam com o ambiente e ambos foram adquiridos pela loja Espaço Vinílico. Tchau!